Saudações de Paz, queridos, nós estamos numa série de palestras aqui rápidas, de vídeos rápidos, sobre a vida, o ser humano na Terra, o período de vivências, desde a infância até a terceira idade. E hoje nós já estamos começando a falar sobre a meia-idade, que Eric Eric chama-se generatividade e estagnação. E essa faz de 40 a 60 anos, porque a outra idade, a meia-idade, começa aqui. E a juventude vai até mais ou menos 39 anos, porque os 40 já é da idade, meia-idade. Essa meia-idade é uma idade bastante interessante, porque começa, nós pensamos que na meia-idade, a maioria das pessoas já ganharam uma estabilidade. Outros chegaram a uma estagnação. As pessoas tentaram, muitas coisas deram errado, depois de 40 anos ele pode se estagnar. se entender, se auto-entender, de que não dá para ir para lugar nenhum, ele vai se conformar com o que aconteceu. São os conformados. Olha, não deu, o casamento está em crise, mas deixa aí. Ou acontece também, muitas pessoas querem fazer algo novo e terminam o casamento e começam a outro. Muitas coisas acontecem nessa faixa etária, que é a faixa etária também das reflexões profundas. E as reflexões profundas da meia-idade são perguntas como, o que fiz da minha vida? Ou, por que não deu certo tudo o que eu fiz? Ou, por que eu me tornei esta pessoa? Por que casei com aquele marido, com aquela mulher? Por que não de você antes, que agora eu já estou ficando velho? Por que não fiz uma faculdade enquanto eu podia fazer uma faculdade? Nesse ponto de faculdade, eu quero dizer uma coisa interessante para você. Quando eu fiz curso de psicologia, eu já tinha mais de 50 anos de idade. Eu fiz ciências e econômicas quando eu tinha a idade de estudar na faculdade. 18, 19 anos, eu entrei na faculdade. Mas depois fiz pós-graduações. E eu fiz um curso de psicologia com mais de 50 anos de idade. De psicanálise com 40 e poucos anos. Fiz pós-graduação em neuropsicologia. Fiz uma mestrada em teologia. E ainda estou fazendo um doutorado agora em uma universidade em outro país. Fiz pós-graduação em um doutorado. E eu já tenho 60 e ela vai fumar perto de 70 anos. Então, eu digo que a vida só acaba quando morre. A vida só acaba quando chega ao fim. Então, é uma dica para você. Mas essa faculdade é a faculdade das crises da meia idade. Que é a crise do não conseguir, não deu. E outra coisa que vai surgir nessa meia idade é a falhar sexualmente. Diz assim, não estou conseguindo fazer o seco como eu fazia antes. Não consigo me... Aí começam as crises físicas. A dor nas costas. Não consigo me mover mais. Não consigo correr como antes. Não consigo fazer as mesmas coisas. Aí começa a ter uma crise de imobilidade. Começa a ter as crises da desilusão emocional. Diz assim, eu não fiz nada do que eu sonhei. Agora não dá mais tempo. E começam... Essas crises todas surgem na meia idade. É quando você chega à conclusão de que você está pronto. De tudo que você podia fazer, já fez. E o que você fez que não deu certo? Não tem como mais dar certo. São conclusões equivocadas. E eu quero lembrar você que na meia idade você pode ser altamente produtivo. Porque o que é que tem de bom na meia idade? Muita coisa boa. Primeiro que você está vivo. Você está vivo agora na meia idade. Segundo que você já fez coisas interessantes na meia idade. Já ajudou pessoas, já salvou vidas, já construiu patrimônio ou não. Já casou. Já tem filhos. Que é interessante você lembrar que na meia idade você já tem seus filhos criados. Com 10 anos, 20 anos. Alguns já adultos. Quando você casou mais jovem. Você está na fase de formação dos seus filhos quando você entra na meia idade. Você já tem filho na faculdade. Já tem filho se formando. Já tem filho que se formou porque vai ter 60 anos na faixa etária. Filho que se formou. Então todos nós quando chegamos na meia idade tem muita coisa para agradecer. Isso é coisa boa. E tem aquela teoria do copo cheio e do copo vazio. Do copo meio cheio e do copo meio vazio. Muitas pessoas estão se lamentando na meia idade do copo meio vazio. Eu consegui muitas coisas e não consegui o que eu queria. Geralmente nós queremos muitas coisas, mas ninguém consegue tudo o que quis. Algumas poucas pessoas conseguem. Porque tem umas pessoas que fizeram o seu planejamento dentro de uma realidade. Não de uma imaginação, de uma suposição, de um sonho dourado. Mas se eu consigo me informar e ser um médico. Está sendo médico. Eu consigo me informar e ser um contador. E ele está sendo contador e não tinha sonho de ser doutor em contabilidade. Ele está sendo um bom contador. Eu sonhei ser um pastor e estou sendo pastor. Então, é preciso que a gente entenda que tem muitas pessoas que chegam à meia idade felizes porque conseguiram chegar onde chegaram e gratos a Deus pelo que aconteceu. Mas existem aqueles que eram muito mais sonhadores e estão desirudidos. Ou aqueles que não conseguiram nada mesmo, que as coisas deram todas erradas para eles. Ou ele fez escolhas erradas. Ou escolheram pessoas erradas para lhe acompanhar os projetos. Ou contaram os seus projetos que as pessoas não deviam contar. E os projetos falharam. Mas seja ela o que for, a primeira palavra que eu lhe dou é... Como eu resolvo isso, você pensa? A primeira palavra que eu lhe dou é agradeça pelo que você está vivo. Segunda, agradeça pelo que você tem. E não se lamente pelo que você não tem. Terceiro, você ainda pode começar um projeto novo. Esse é um desafio interessante. Se você buscar na literatura atual, você vai encontrar que muita gente com 45, 50 anos começaram projetos fantásticos e chegaram na terceira idade brilhantes. Dizem que Piaget começou a estudar biologia aos 82 anos de idade. Então é muito interessante a gente pensar que a vida só acaba quando ela chega ao fim mesmo. Você pode fazer coisas novas na terceira idade. E não estou falando da terceira idade, estou falando da idade, da meia-idade. Você pode produzir coisas novas na meia-idade. Você pode renovar seu casamento, começar a conversar com seus filhos, renovar a sua relação com seus filhos. Porque tem uma vez que a gente chega na meia-idade com uma relação desgastada com os filhos, relação desgastada com o marido e com a esposa, relação desgastada consigo mesmo, com a consciência acusadora. E eu quero dizer uma coisa a você, conserte os seus caminhos. Você chegou na meia-idade, conserte os caminhos tortuosos que ficaram para trás. Chame os seus filhos, à volta da sua mesa e peça perdão para eles pelas falhas que você cometeu. Você cometeu pecados entre os seus filhos. Você cometeu erros que prejudicaram seus filhos emocionalmente e espiritualmente. Você cometeu, às vezes, erros financeiros, que você faliu porque você tomou decisões erradas, porque sua própria família discordou de você. Você, na sua teimosia, quebrou a empresa da família. E você precisa chamar sua família agora. Você tem 40 ou 50 ou 60 anos, estou falando dessa faixa etária. E você precisa sentar com sua família, que os filhos já estão grandes. A mulher já está da sua idade também, ou um pouco menos, um pouco mais. Você senta em volta da sua mesa, faz um jantar para a sua família toda, onde eles estiverem, chama para cá, se estiver longe, bota na rede social, no vídeo. Gente, eu quero falar com vocês. Eu errei com vocês isso, isso e aquilo. Eu errei dos meus negócios, errei da minha vida espiritual. Hoje, eu quero consertar a minha vida 100%. E apesar de estar velho, ficando velho, porque você está na minha idade, você não está ficando velho, você está muito produtivo. Eu quero consertar o que ficou para trás. Eu quero pedir perdão. Eu quero consertar a minha relação com Deus e com todos vocês. Isso é lindo, faça isso. E você vai encontrar uma força nova. Chame a sua esposa, que você tratou mal durante tanto tempo. Chame ela para a noite de jantar, só vocês dois, num restaurante. E diga, Maria e Joana, eu falei demais com você. Foi um troço na sua vida. Mas hoje, basta. Hoje, eu quero amar você, como nunca mei em toda a minha vida. Vai lá, vai lá. Estou te dando uma força. Você é crente, serve de Deus. E está vivendo as turras com a sua família. Essa palavra de Deus me veio agora gravando esse vídeo. Para que os pais se consertem com seus filhos. Para que os filhos peçam perdão aos seus pais. Para que marido peça perdão aos seus esposos. Porque você está na minha idade. É uma idade da desilusão. Essa desilusão vai se tornar em vitória, em sucesso, em recomeço. Então, outra palavra que eu quero te trazer é recomece. Recomece na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Recomece na sua vida matrimonial. Você pode reconhecer, recomeçar na sua vida profissional. Você pode fazer uma pós-graduação depois dos 40. No curso que você fez lá tanto tempo atrás, que já está esquecido. Se você fez um curso de pedagogia, de psicologia, de direito, e você não faz mais nada. Agora, faça uma reciclagem, faça uma pós-graduação e recomece. A vida não acabou para você. Se você está com 45, 50 anos, viva feliz. Você está vivo. Outra palavra interessante. Se cuide fisicamente. Cuide da sua saúde. Vá no urologista, se é homem. A mulher vá no seu ginecologista. Se cuide. Faça exercícios. Dá a sua caminhada diária. Faça exercícios físicos. Porque você pode ter muitos anos de vida até Jesus voltar. Você pode viver muito tempo e ser muito útil. Não é? Deus abençoe você. Você pode ser produtivo, ser útil e ser abençoado. Grande abraço. Renova a sua fé. Renova o seu casamento. Renova a sua vida. Renova a sua saúde, cuidando dela. Da sua alimentação. Dos seus exercícios físicos. Renova a sua vida espiritual. Renova a sua relação familiar. Tudo pode ser novo na sua vida. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Deus te abençoe. Amém. No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas adultos da CPAD será A VIVA A TUA OBRA O chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Em três lições elaboradas pelo pastor Elinaldo Renovato, estudaremos a fundo o que é o avivamento espiritual. Veremos sua ocorrência no Antigo e no Novo Testamento e sua importância no Ministério de Jesus. Aprenderemos sobre seu evento no mundo e também no Brasil e sua necessidade para a vida pessoal e a missão da igreja. Adquira hoje mesmo a sua revista. A venda nas livrarias evangélicas de todo o país. Pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD.